Gente, agora só dá pra fazer um vídeo curto. O X já gostou de sumir por causa do anúncio da Talquinhão de Lá 2. É. O anúncio desse jogo apareceu de novo. Sim. Isso ali. A gente já tá com uma faca de cozinho aqui. Apenas já fiz o robô, então tem uma tábua de corte. Suja de sangue. Desenhe um para mim. Tábua de corte. Suja de sangue. Tábua cortada. Tábua de prisão. Não. É uma tábua cortada. Vou fazer uma prisão. Mas que tipo de tábua é? O barulho é a cor da minha vovó. Tábua... O bloco de... Tábua de carvalho. Minecraft. Cortada. Por exemplo, mais uma melancia. Melancia. Ah, que... E se... E se o Minecraft eu nasci... E se eu nasci em bloco de melancia? Tem já. Eu não sei. 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 Tábua de corte. Não sei. Eu vou lá ver. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu vou lá ver. É a do sponsorship. Da uko lendo. É a do Ogw mierdudnu. da uko lendo. Dolay sabem o z tester. Da uko lendo. Da uko lendo. туда. Da uko lendo. Pronto. Tá bom de corte bingo, tá bom de corte, bingo, bingo, a galera do cachorro da, da bebê, ó que é aquela bingo, bingu, bingu.. Ah tipo, de corteira isso, pronto! Era isso assim, só que é reto, o que apareceu, é reto, o Jones desenhando, onde está a ovelha negra, ajudaram o fisiculturista, eles precisam se aquecer, como fazer esta flor, desabrochar, passou, ajude o carro a atravessar o arco, passou o teste de lógica, jogue agora, bem, eu não sei se eu vou jogar por uma série aqui no canal, né, agora um ingrediente principal, me faça um belo bife de porco, nível 149, bife de porco, uma pera, bife de porco bingo, pera, minha vovó precisou de um quarto de novo, nada mal, agora estou prestes a me tornar o chefe aqui, me faça uma frigideira e irei provar meu, o que é meu pronto, bem, agora é o último nível, esqueci o que que é com o frigideira, aaaah, ela faz suco? e ela tem uma tampa, se eu estou fazendo perguntas para vocês, com o Akinator, mas tempo que eu não faço um vídeo de Akinator aqui no canal, né, eu comecei em abril, né, o ano passado, não sei lá, tá tá no meu nariz, bem, vamos ver como é frigideira, aaaah, não, era uma panela, ele fez bife e vermelho, azul e preto, o Bicozinho jogou bife para o canochão, tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho, botando a pia, ele chorando, coitadinho, dá vontade de dar um carinho, e aí pessoal, e tchau!